Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a lição é intitulada como Eu não merecia. Eu não merecia. Assumir total responsabilidade por todas as coisas que acontecem em nossa vida, incluindo sentimentos e emoções, é um passo decisivo em direção à nossa maturidade e crescimento interior. A tendência em acusar a vida, as pessoas, a sociedade, o mundo, enfim, é tão antiga quanto o gênero humano. E muitos de nós crescemos aprendendo a raciocinar assim, censurando todos e tudo, nunca examinando o nosso próprio comportamento, que na verdade decide a vida em nós e fora de nós. As pessoas que acreditam ser vítimas da fatalidade, continuam a apontar o mundo exterior como culpado dos seus infortúnios. Recusam absolutamente reconhecer a conexão entre seus modos de pensar e os acontecimentos exteriores. São influenciadas pelas velhas crenças e se dizem prejudicadas pela força dos hábitos, pelas cargas genéticas e pela forma como foram criadas, afirmando que não conseguem ser e fazer o que querem. Não sabem que são arquitetos de seu destino, nem se conscientizam de que o passado determina o presente, o qual, por sua vez, determina o futuro. São os nossos comportamentos interiores que modificam o comportamento dos outros para conosco. Se somos, pois, constantemente maltratados, é porque estamos constantemente nos maltratando e ou maltratando alguém. Portanto, precisamos assumir o comando de nossa vida e sair do posicionamento infantil de criaturas mimadas e frágeis que reclamam e se colocam como vítimas do destino. Admitir a real responsabilidade por nossos atos e atitudes é aceitar a nossa realidade de vida, as metas que alteram a sina de nossa existência. Em vez de atribuirmos aos outros e ao mundo nossas derrotas e fracassos, lembremos-nos de que as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E, uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Essa foi a lição de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você está ouvindo hoje a primeira vez, saiba que tem uma lição para cada dia do ano. Nós começamos desde o dia 1º de janeiro, tá? Então, é só vocês conferirem aí no canal. É uma para cada dia do ano. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui comigo, não só nas lições, mas nos outros vídeos. Um beijo, uma ótima semana e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau!